Música Com a graça de Deus estamos começando mais um programa Rondônia urgente nesta quarta-feira, véspera de feriado dia 15 de junho do ano de 2011. Uma coisa muito boa aconteceu em nossa cidade, infelizmente nem toda a população teve acesso, o vento não colaborou para que eles viessem até a sede do município, os homens pássaros, mas aconteceu o primeiro Fly Medici, a nossa equipe foi lá e registrou os momentos incríveis com imagens maravilhosas que aconteceram em nosso município. Acompanha comigo, roda a matéria na tela. No último fim de semana, Presidente Medici foi sede da primeira fase do Campeonato Estadual de Voo Livre, que foi incluído na programação do 30º aniversário da cidade. No total participaram 23 competidores e o Medici Fly reforçou para todo o estado a beleza natural do município e um potencial turístico a ser explorado. Está sendo uma experiência fantástica, é o primeiro campeonato estadual sendo realizado em Presidente Medici, junto às comemorações de aniversário de 30 anos do município. E essa região aqui, conhecida aqui, principalmente o sítio como Morro do Jesus, tem potencial para realizar eventos de nível nacional e internacional pelo relevo, que é muito propício. Voar é um sonho que faz parte da história da humanidade e que teve origem dos povos mais antigos. É um sonho voar, todo ser humano voa, né? A vovó dizia que para o homem só faltava ter asa, e para a gente é como se tivesse asa mesmo, como se a gente praticamente copiasse o voo do passo. Um exemplo é a conhecida história da mitologia grega, na qual Ícaro, obstinado a voar para fugir da prisão, construiu com seu pai asas com cera e penas, mas ao chegar perto do sol a cera derreteu. E você já pode imaginar como terminou essa lenda. Mas bem diferente, na atualidade os praticantes do voo livre querem desmistificar a ligação do esporte de aventura ao perigo, já que todas as medidas de segurança são tomadas para evitar os acidentes. O piloto grava as imagens feitas durante o voo para transmitir um pouco da sensação de liberdade para quem não tem coragem de tirar os pés do chão. O voo livre tem segurança, provar que o voo é lindo, né? A imagem lá de cima é perfeita, então como várias pessoas não conseguem estar lá, eu posso trazer através das imagens para que as pessoas possam sentir a emoção. Grandes nomes do esporte estiveram presente no campeonato. E pelo visto, o local agradou a todos, o que poderá incluir Presidente Médici no roteiro permanente dos apaixonados pelo esporte de aventura. Estamos com o piloto do Mato Grosso, Cuiabá, que é campeão sul-americano, o André Modelo. Tem o piloto que está aqui, o Tadeu, que é uma lenda no voo livre brasileiro, mora em São Paulo, tem propriedades aqui em Comodoro, veio voar junto com a gente. E está aprovado, nós já tivemos aqui nesse local o tri-recordista mundial em voos duplos, o André Fleury, e que aprovou esse local como um dos melhores locais, com certeza o melhor local aqui da Amazônia. O Médici Fly está marcando a abertura mesmo da janela aqui para o Presidente Médici. E com certeza muitas pessoas que moram aqui por perto, nas cidades vizinhas, vão virar adeptos do voo livre, pois para a gente é uma paixão muito grande. Médici Fly está marcando a abertura mesmo. Médici Fly away from here, anywhere, yeah, I don't care. We just fly away from here, my hopes and dreams are out there somewhere. Olha, eu fiquei abismado, eu fiquei abismado, mas não me empolguei de tirar os pés do chão não. Eu continuo aqui, ó, 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 eu continuo bem firme aqui com meus pezinhos no chão, afinal de contas essa adrenalina é só para quem gosta, eu gosto de voar, mas naquele que tem a asa dura, que tem os comissários de bordo que servem o suquinho. Mas parabéns, as imagens lindíssimas, parabéns a ONG Garça. Olha só essas imagens fabulosas. Parabéns a ONG Garça, ao Magrão e todos da equipe Garça, que foram os primeiros a trazerem essa ideia para a presidente Médici. Transitávamos pela BR-364, juntamente com o Maurício da Emater, o Eduardo Alecrim, onde nós nos dirigimos ao distrito de Estrela de Rondônia. Naquele zigue-zague da BR-364, girando para lá, girando para cá, em determinado momento, quando menos esperávamos, mais um acidente aconteceu na BR-364. Infelizmente, os buracos da BR-364 foram responsáveis. Os motoristas bem que tentam, mas infelizmente, em determinados momentos, não é possível evitar e acaba acontecendo colisão. Graças a Deus que essa não teve vítimas fatais. Somente um dos rapazes reclamava muito de dor nas costas devido ao impacto da pancada. Mas nós chegamos na hora em que o fato aconteceu. Confira comigo, roda a matéria, até lá. BR-364 é palco de mais um acidente automobilístico. Observe aqui, devido a esse buraco de tantos que existem na BR-364, uma colisão muito forte aconteceu nesse local e, por muita sorte, não teve vítimas fatais. Vamos conversar com os envolvidos nesse acidente. Daniel, como é que aconteceu o acidente? Olha, infelizmente, por causa dos buracos aqui na BR-364, a gente tem que andar com precaução. E o que aconteceu? O carro que estava na nossa frente freou, aí nós precisamos frear de uma forma brusca para não bater na traseira e, infelizmente, uma carreta não conseguiu brecar e acabou pegando a nossa traseira, a traseira do Uno. Dava para perceber se estava em alta velocidade ou foi devido ao buraco mesmo, não teve como impedir o acidente? Foi devido ao buraco, porque a pessoa que estava na nossa frente freou de repente, freou de uma forma muito brusca, que ela estava um pouco correndo e teve que frear para não capotar o carro por conta do buraco. E, infelizmente, a gente vinha atrás e tivemos que frear também. E a carreta, todos sabem que a carreta demora um pouco mais para parar, né? Mas o motorista tentou evitar o acidente, tudo quanto é jeito, mas, infelizmente, não deu. Mas, graças a Deus, pelo menos não machucou ninguém. Vamos conversar agora com o motorista da carreta que colidiu com o Fiat Uno. Sérgio, não deu para evitar o acidente? Ah, não teve como evitar, porque estava próximo já e ele freou bruscamente devido a um outro veículo que freou na frente, então não teve como evitar o acidente. Ô, Sérgio, você que é caminhoneiro, transita todos os dias por essa estrada. Está terrível trabalhar nessas condições? Está precário. Os impostos são pagos e a gente não vê recuperação de nada, só vê falar de arrumar, arrumar. Fazem uns remendos que ficam uns calombos para passar por cima. Não tem manutenção de veículo que aguenta essa situação. Principalmente esses caminhões mais novos como o seu, que tem muita parte eletrônica, não tem como manter em dias. É, começa a prejudicar muito rápido, né? É muita tripudação, não tem... a manutenção fica muito cara, assim. E agora, Sérgio, como é que fica? Vai fazer um acordo com o pessoal, chamar seguro? Como é que está? Estamos aguardando o pessoal da PRF chegar para a gente acionar o seguro e o seguro se encaminha de pagar o prejuízo. E um camarada estava duro, sem grana e quis presentear a namorada com a lingerie. Só que ele foi procurar no varal do vizinho e olha como terminou essa história. Roda a matéria, na tela. Alô, polícia. Eu estou usando um exocé. Uma história curiosa e, por que não dizer, engraçada. No dia dos namorados, o desempregado José Divino Pereira Souza, de 43 anos, foi preso no quarto DP de Aparecida, vestindo uma calcinha. Um exocé. Calcinha. Ele arrombou o portão de uma casa em reforma na Vila Brasília e saiu levando os materiais usados na obra. Além de um faqueiro, uma blusa de frio e de sobra, pegou as calcinhas da mulher do dono da casa. Ele estava com as calcinhas no cois da calça, né? E estava usando uma das calcinhas também. Estava de calcinha usando. E usando algumas outras roupas também, que era do meu filho. Essa blusa de frio, uma calça, um tênis também. Mas o mais engraçado é que ele estava usando uma calcinha, que eu não sei de quem que era. Eu acredito que seja da minha esposa, eu acredito. José estaria sob o efeito de drogas. Marcos perguntou a ele qual o motivo da escolha pelas peças íntimas. Calcinha. Falou que era uma fantasia da namorada dele, né? Que a namorada tinha essa fantasia. Ele tinha passado, como minha casa está em reforma, estava abandonada, ele tinha passado a noite com a namorada lá nessa casa, lá na minha casa. E a pedida, atendendo a pedida da namorada, ele usou essa calcinha, né? Estava usando a calcinha. Agora, por incrível, é que ele continuou usando a calcinha, né? A consagradora para o proprietário e para a guarnição também, né? Para quem viu aquela situação, né? Rapaz carregando o calcinho na cintura e ainda usando o calcinho, né? Para a vítima, né? Dentro da cela do DP, ele ficou nervoso com a reportagem. Seria vergonha? O que eu falei para o delegado, todo mundo já está sabendo. José cometeu furto qualificado e vai permanecer na cadeia. A polícia diz que ele é reincidente neste crime. Ele já havia estado numa residência, furtado essa residência, que não conseguiu nem sair da residência. Estava muito drogado, possivelmente, não conseguiu nem sair. Não levando. Mas estava dentro da residência e já tinha juntado coisas para levar. Uma grande quantidade de droga foi tirada de circulação. Duas e meia da manhã, mas nós estávamos lá para cobrir o fato quando ele acontece. Roda a matéria, na tela. Duas horas e trinta minutos da madrugada, terça-feira. Enquanto muitas pessoas poderiam estar em casa dormindo, descansando, depois de um dia de trabalho, a polícia militar obteve êxito em mais uma vitória de tirar das ruas uma quantidade muito grande de drogas. Vamos saber o que aconteceu. Eu estou aqui com o PM Filho, que estava no comando da guarnição. PM Filho, bom dia, né? Duas e meia da manhã. Esse trabalho incansável da polícia em estar combatendo as drogas. Como que aconteceu essa apreensão? Bom dia. Nós recebemos um comunicado ali do posto presidente, onde informava que um caminhoneiro solicitava a presença da guarnição. E nós fomos lá no local, fizemos contato com esse caminhoneiro. Ele nos passou o que está trafegando na BR-364 e na cidade de Cacual. Ele deu uma carona para uma senhora. Segundo ela, ia para Porto Velho. E ao chegar aqui no posto presidente, eles iam pernoitar, e ela também. E eles vieram até a cidade aqui, Médio, para fazer uso do caixa eletrônico, sacar dinheiro. Retornaram, essa senhora estava lá. Mas, um tempo depois, ela desapareceu. E eles procuraram ela, porque os pertences dela tinham ficado no caminhão. E eles queriam que ela desocupasse o caminhão. E não encontraram mais elas. Diante dessa situação, eles resolveram averiguar o que tinha na bolsa. Foi quando ficaram surpresos aí, encontraram essa quantidade de, aparentemente, maconha. E nós conduzimos aqui a Depol. Mas e agora? Não tem informações dos rumos que tomou a traficante? Não, não. Até o momento, a gente não tem o destino dela. Mas a equipe nossa aí, da Polícia Militar, a parte de investigação, juntamente com o SEVIC, eles estão já fazendo diligência no intuito de localizar. Já temos mais ou menos características delas. Já foi verificada as imagens ali do posto presidente. E eles estão aí nas ruas, tentar apreender essa mulher. Doutor, o que declararam os motoristas? Bom, eles declararam em síntese que pegaram essa mulher, que pegou carona na cidade de Cacoaua. Ela afirmou que estava pegando carona porque ela precisava ir para Porto Velho. Que a sua mãe estava com problemas de saúde. E chegando aqui de Cacoaua até aqui, presidente Mets. Aqui eles estacionaram no alto posto, aqui na entrada da cidade. E, em determinado momento, eles vieram para o centro da cidade para sacar dinheiro, comer alguma coisa. E retornaram no posto. Depois que retornaram no posto, verificaram que a mulher sumiu. Havia desaparecido. Daí, diante desse desaparecimento da mulher, começaram a verificar os pertences dela. E constataram que a mala dela estava muito pesada e trancada com um cadeado. Aí, desconfiaram dessa situação. Conseguiram abrir a mala dessa mulher, que não se sabe o nome. Ela se identificou com uma cunha e não deu o nome completo. E verificaram que ela tinha um monte de droga, uma grande quantidade de droga. Diante desse fato, eles comunicaram à polícia militar, que compareceu no local e confirmou tudo o que eles haviam constatado mesmo. Que eram drogas e que havia 17 tabletes da maconha. Além das drogas, tinha algum outro pertence que pode levar à captura dessa mulher? Aqui na delegacia, a gente verificou que tem uma foto dela, uma foto pessoal dela. Mas também tem o circuito interno do posto, que tem imagens. Nisso a gente consegue já fazer a identificação dela. Algum documento que identifique para saber quem é ela, algo assim? Não tinha na bagagem? Não, documento pessoal dela não. Só tinha alguns pertences, alguns vestimentos, roupas. E essa foto que é muito importante, que dá para fazer a identificação dela. Doutor, e para os caminhoneiros agora, dá alguma complicação para eles, mediante a essa situação? Para eles, eu só ouvi eles como testemunha, até porque eles, eles mesmo que comunicaram à polícia, percebe-se que eles não conheciam de fato a mulher, e muito menos do que ela transportava na bagagem. E eu ouvi eles aqui como testemunhas, e já foi liberado. Inclusive, eles são uma grande testemunha, até porque eles sabem quem é a moça, sabem quem é a mulher, eles fizeram reconhecimento, dá para fazer o reconhecimento, e isso é uma situação muito, muito importante. Mas eu liberei eles, e acredito que neles eles não têm nenhum envolvimento com essa droga. A droga pertence realmente à mulher. Como se não bastasse destruir a vida de tantas famílias, esses traficantes, ainda acorda a gente de madrugada para ir trabalhar, brincadeira, me ajuda aí, viu? Se você conhece essa mulher, bota a foto dela aí na tela, produção. Se você conhece essa mulher, essa, ela estava com os 17 tijolos de maconha, que foi abandonado dentro, ela percebeu que entrou numa carona furada, e ela abandonou a droga. Se você conhece essa mulher, ligue imediatamente para 190 e acione a polícia militar, porque essa mulher é a proprietária daquele monte de tijolos de maconha que você viu lá. Há uma quantia, se você viu ela por aí, de repente na festa da cidade, ligue para a polícia. Se essa mulher é a dona daquele, enquanto nós estamos lutando por uma mãe salvar a vida de um filho que se perdeu nessa maldição chamada drogas, uma infeliz, eu digo que é uma infeliz, está aí tentando ganhar o seu dinheiro, destruindo a vida de quantas outras pessoas. Imagina a quantidade de drogas dessa, o estrago que não faria na vida de muitos jovens. Graças a Deus que essa foi tirada de circulação, mas ainda existem muitos outros tentando destruir. Mas nós estaremos aqui para ajudar a combater. Essa é a mulher, se você viu essa mulher, ligue 190 e acione a polícia militar. Eu só tenho a dizer a você, muito obrigado pela sua audiência. Eu só tenho a dizer a você, muito obrigado pela sua audiência.